Oi gente do K2Play, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo o novo pacote de vinhetas cantadas que o estúdio RDS, RDS Jingles, produziu para a Rádio Clube FM 101.8 de Passos de Ferreira, Portugal. Emissora com perfil jovem, pacote composto com 5 melodias principais, 35 arquivos cantados contendo aberturas de hora, entradas e saídas de blocos, vinhetas, pontes, passagem, a capela, trilhas para as locuções, jornalismo, trânsito, previsão do tempo, promoção e os ID's. Ouça todos eles a partir de agora. RDS Jingles 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 RDS Jingles